Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Menomélica. Hoje eu vim fazer a aberturinha de caixa da Avon, né? Eu ponho 18, né? Que é essas aqui, né? Essa, né? E a moda casa. Então, foi essa que chegou pra mim. Aí, gente, como que eu tô fazendo? Eu prendi esse aqui, foi lá no canal da Bianca Campos. Eu tiro as folhas aonde que os clientes pediam os produtos, né? Então, tá tudo aqui. Aí, depois fica mais fácil de saber de quem que é os produtos, né? Aí, eu coloco o nome da pessoa e tal. E, bora lá. Eu faço assim, fica mais fácil pra mim. Eu aprendi com ela. Achei, sim, essa dica muito legal. Que a pessoa pede pelo WhatsApp, aí eu vou lá no produto e escrevo o nome da pessoa, né? Aí, depois, quando fechou a campanha, eu já destaco, né? E deixo guardadinho os produtos que eu já vendi, né? Então, deixa eu... Eu tô abrindo aqui, gente, que eu sou muito lenta pra abrir caixa. Nossa! Aqui, ó. A caixa veio grande, ó. Veio um monte de coisa. Olha o saco bolha. Olha. Então, gente, vou mostrar pra vocês o que que veio. Vou boticar mais fácil. Veio essas garrafinhas, né? De... Acho que ela é de 500 ml. Acho que é de 500 ml. É, 500 ml. Então, eu vendi duas. Vendi essas duas. Vendidas. Vendi, gente, esse copo. Esse, né? Ah, ele é lindo. E ele é grande também. Pra fazer... Pra gente fazer bolo e colocar no micro-ondas. Também, tá vendido. É... Essas garrafas aqui, de um litro, eu peguei pra mim. Tá? É... Peguei duas. De um litro. Eu peguei, sim. Pra vender também, né? Mas eu tava pensando em ficar com uma. Tá vendo? Ah, gente. Isso aqui é do meu resgate. Resgatei duas máscaras. Tá bom? Achei que não tinha vindo a rosa. Porque eu vendi uma vermelha, uma vermelha e uma rosa. Então, tô vendida. E essa rosa aqui, tá na ponta entrega. Vendi também esse escorredor. Não vou abrir, gente, porque é de cliente. Quando é de cliente, eu não vou abrir, não. Tá? Vocês vão ver o que vocês verem. Tá vendo? Vem lá. Tem um... Uma vasilha aqui dentro. Todo furadinho. Deixa eu ver se eu coloco a foto aqui. Se você está vendido. É da mesma pessoa que comprou esse copo. E... Também da mesma pessoa... Que comprou os copos e os escorredores. Tem mais coisa dela também. A outra amiga adora coisa de casa. Aí, todo mês agora, eu vou mandar pra ela revista em PDF, né? Dá, vão mudar casa, que ela adora. O que mais que eu vi, gente? Ah, deu os copos. Vocês lembram que os copos da Coca-Cola estavam na promoção? Pois é. Essa minha cliente, ela pediu três. Três. Até conferir aqui, gente. Tirei aqui a folhinha dela. Deixa eu ver. Ela pediu um desse, né? Ela pediu um desse. Não, o dela é dois. E... Dois desse aqui, ó. Ela pediu. Né? Depois, tem até que ver com a direitinha se é isso mesmo. Porque tem tanto tempo que ela fez o pedido. Hoje é... Dezesseis setembro. Pois é. Ela fez o pedido de primeiro de setembro. Aí, eu vou conferir com a direitinha. Então, gente. Aí, veio quatro. Né? Que eu queria aproveitar a promoção. Eu sei. Então, esse aqui é dela. Esse. Nós é forte. Esse aqui é dela. Esse aqui é dela. Eu não vi que ela... Tenho certeza que ela pediu esse. Tá? Ela pediu um desse. Porque ela tem um outro lá. E o dela quebrou. E... Ela deixou abrir, tá? Eu perguntei se eu podia mostrar no vídeo. Nos copos. Então, ela pediu um desse. Porque ela tem um outro lá. E o outro quebrou. E ele é forte mesmo. Eu perguntei a ela se ele é muito forte. Ela foi... Ela foi me mandar uma foto. Eu vi que a grossura dele aqui, ó. Tá vendo? Ele é muito forte. Eu achava que ele era fino. Nas bolas, sabe? Não é. Então, é dela. Deixa eu ver. Eu acho que eu peguei dois de cada. Então, ó. Outro. Da coca. E o outro, eu acho que é igual aquele que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? É aqui, ó. Igualzinho. Então, esse aqui é meu. Eu vou estar na ponta entrega. Tá? Se eu não vender, né, gente? Sabe o que acontece, né? Eu pego pra mim. Né? O que mais? Veio. Aproveitei a promoção dos... Protetor solar com cor. Cor clara. Gente, eu tô gostando muito de usar esse protetor solar com cor. Eu achei que ele protege mesmo. Muito. Meu rosto. O outro, que ele é transparente, é... Meu rosto ficava vermelho. Um pouco vermelho. Mas não queimava. Ficava vermelho. Agora, esse aqui, ele não tá deixando meu rosto vermelho. Engraçado. Nem aqui, ó. Eu passo aqui também. Aqui, ó. Eu fico muito vermelho, ó. Muito. Eu passo aqui também. E tá me ajudando muito. Comprei porque tava na promoção. O que mais? Ah, gente. Tive venda desses que eu falei pra vocês e teve venda de esmalte. Deixa eu ver qual que é o da minha cliente. Nossa, dá isso tudo de esmalte? Ai, meu Deus. Deixa eu ver qual que é o da minha cliente aqui. O da minha cliente é o vermelho perfeito. Que é esse aqui. Eu vou abrir. Ah, não importa, não. Vou mostrar pra vocês. Olha, que lindo, gente. Vermelho perfeito. Muito lindo. Isso. E o outro dela é qual? Vermelho bordô. Vermelho bordô. Ai, gente. Susto. Achei que não tinha vindo, não. Aqui, ó. Vermelho bordô. Nossa, lindo essas coisas. Então, esse aqui é de outra cliente minha. Não é da mesma. Desculpa, não. De outra cliente. E esses aqui, gente. Deixa eu ver outro vermelho. Ah, é pra esse comprar, assim, mais sair mais barato. Acho que é isso mesmo. Então, os outros que ficaram na minha ponta entrega é marrom cacau. Vou abrir, né? Ah, que lindo. Ah, acho que um dia eu vou passar esse. Nossa. Eu põe pra vender. Se não vender, né, gente? Aí eu passo. Vamos ver. Esse outro aqui é o vermelho perfeito. É o mesmo. Aquilo ali. E esse aqui é o vermelho royal. Nossa. Bonito também. E esse cliente que gosta de batom, ó. Batom. Não vou cortar, não. De esmalte vermelho, ó. Lindo. Muito lindo, lindo, lindo. Então, esses três aqui é da minha ponta entrega. Deixa eu ver se dei mais. Ah, gente. Esse aqui também foi do meu resgate. Não não dava... É um suporte para celular. Esse aqui é resgate meu também. Deixa eu ver aqui. No outro suporte quebrou, né? Não sei se... Esse aqui é de pregar no espelho. Não sei se vocês já viram foto dele. Já tá vendo? Ele... Você prega ele no espelho. No... Tipo assim. No vidro ali, igualzinho no blindex. Né? Acho que no blindex tá também. Eu vi a moça pregando no espelho. E aqui é onde... Fica o celular. Enrosca, assim. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. Me arruma. Olha. Coloca o celular aqui. Né? E tem esses negocinho aqui de pressão. Pregar. Será que esse aqui vai dar certo? Vai saber. Mas esse aqui foi resgate, né, gente? Lá no meu mandavam. Então... Aproveitei. Isso aqui é... Um pouco. Ah! Ó. Deixa eu ver. E veio, né, as revistas. Campanha. 20. Olha que lindas. A avó arrasa nas capas, né, gente? Acho lindas as capas da avó. Olha. Amor da casa. Que lindo. Eu ganho duas, né? E a nossa revista, né? Então, gente. Foi isso meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha e se inscreve aqui no canal. É... Vou ficar uns dias e sei uns tempos sem gravar vídeo. Né? Por problemas familiares. Então, se eu der uma sumidinha aí, gente, é por causa disso, tá? Porque meu pai tá doente. Então, precisamos muito da ajuda da família. Então, se eu sumir do canal, do Instagram, né? Quem segue o Instagram também. É por isso, tá? Mas não é Covid não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é. É... Ele descobriu um câncer, né? Então, ele vai fazer tratamento e tal. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom? Aí, se eu voltar aí, é pra uma abertura de caixa rodar. Vão... A natura, eu não sei ainda se eu vou passar. Tá bom? Então, fique com Deus. É... Se proteja, né? Gente. E... Bora lá se inscrever. Deixa seu like. Tá bom? Que eu tô indo também lá no... No... No canal das amigas também. Assistindo. Deixando meu like. Meu comentário também. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. E tchau, tchau.